Olá pessoal, saudações em Cristo, sejam bem-vindos à Comunidade Católica Gerando Vidas, que Deus abençoe a cada um de vocês. Hoje eu resolvi mudar aqui um pouquinho o cenário, olha aqui, estamos aqui no auditório, auditório, olha lá, bastante cadeiras, daqui a pouco vai ter uma ação presencial aqui, falta você ali, olha, para você participar, presta atenção aqui no vídeo, para você ter acesso às informações, essa semana tem muitas vagas, desde ontem, segunda-feira, até sexta-feira, sem ser agora outra, ou seja, até o dia 5 de maio, teremos divulgação de muitas vagas, então aproveite essa época para você fazer a sua inscrição e participar de uma ação presencial aqui conosco no Gerando Vidas. Bom, aqui nesse vídeo eu vou falar das seguintes vagas, lembrando que essas vagas que eu falo agora, os encaminhamentos serão enviados ainda hoje, até 10 horas da noite, e as entrevistas acontecerão amanhã. Tem vagas para atendente de loja, para uma loja de tintas, tinta e material de construção em Madureira, três vagas, é necessário que os candidatos tenham o ensino médio completo e experiência anterior na função. Oportunidade para auxiliar de portaria para um condomínio residencial no bairro da Glória, uma vaga, é necessário que o candidato tenha o ensino fundamental completo e experiência anterior na função. Oportunidade para auxiliar de serviços gerais para uma empresa de serviços no centro do Rio, para trabalhar em prédios no centro do Rio, são para quatro prédios diferentes, seis vagas, meia dúzia, é necessário que o candidato tenha o ensino fundamental completo, não precisa de experiência anterior na função. Oportunidade para repositor de mercadorias é um mercado situado em Botafogo, zona sul do Rio, uma vaga, é necessário que o candidato tenha o ensino médio completo ou esteja cursando, não há necessidade de experiência anterior na função. Oportunidade de auxiliar de limpeza para esse mercado em Botafogo, na zona sul do Rio, uma vaga, é necessário que o candidato tenha o ensino fundamental completo, não precisa de experiência anterior na função. Então, essas são as vagas desse vídeo. Se você pretende se candidatar em uma dessas vagas, você já sabe, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link onde você vai clicar e vai abrir um formulário para inscrição. O código, quando você clicar no formulário, né, quando clicar no link vai abrir o formulário, a primeira pergunta do formulário é qual o código da ação. O código da ação para essas vagas desse vídeo é 3431, código 3431. Então, essas são as informações desse vídeo. Agora, não desliga não, presta atenção. Hoje, às cinco da tarde, faremos uma live. Então, uma live aí com bastante vagas para você tentar aí o seu encaminhamento e, se Deus assim permitir, ser encaminhado para uma entrevista, tá bom? Pessoal, se você puder, seja um amigo colaborador do Gerando Vidas. Essa semana nós estamos fazendo muitas ações e precisamos, sim, de amigos colaboradores. A nossa chave de acesso ao Pix é contato arroba gerandovidas.com.br Repetindo, contato arroba gerandovidas.com.br Você que está se tornando agora um amigo colaborador, mande uma mensagem para o nosso WhatsApp 982459971 que hoje estaremos entrando em contato para te agradecer e perguntar o que nós podemos te ajudar também. Tá legal, pessoal? Deixa aí o seu like no nosso vídeo, deixa aí o seu comentário para que a gente possa estar dialogando com você, né? Até a próxima. Que Deus abençoe.